Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo, primeiramente quero que vocês deixem o like de vocês, se inscreva aí no nosso canal, dá aquela força para a gente, hoje a gente está aqui desinformando e também colocando de volta as formas e concretando para poder bater uma laja ainda essa semana. Acabamos de encher essa parte, daqui a pouquinho finalizamos, em breve postarei mais para vocês um pouquinho do nosso trabalho, espero que todos estejam gostando, vai lá no Kuai também, me segue o Melhor das Construções, vai também no Instagram, o Melhor das Construções, segue nós lá, tem vários trabalhos, Deus abençoe a todos aí, um forte abraço e tamo junto, bota para quebrar esse vídeo aí, espero saber aí de onde vocês estão assistindo, usa aí o espaço dos comentários para dizer o nome da cidade, de onde vocês estão vendo esse vídeo, um forte abraço e valeu!